E você considera a Zoraide, sua personagem da novela O Clone, o seu maior papel na TV? Te incomoda sair na rua e até hoje, depois de muitos anos, ser reconhecida como a Zoraide? Não, não me incomoda nada. E também foi uma coisa que eu fiz com muito prazer, eu gostei muito de fazer. Eu, quando eu li, eu fui pro Rio falar com o Jaime Monjardim, que eu também já conheço há muito tempo, né? Porque ele tinha me convidado pra fazer a novela, e quando eu vi as gravuras que ele mostrou de como seriam essas personagens árabes E quando eu li a sinopse, eu falei, ah, eu quero fazer. Quer dizer, eu não tive nenhuma dúvida, porque realmente eu fiquei encantada com o personagem E acho que isso me ajudou muito a fazer o personagem, né? Eu fiquei muito fã dessa mulher, entendeu? Desse personagem Você tem uma parceria, assim, com a Glória Pérez? Você sempre faz esse tipo de mulher sábia do Oriente? O que que te inspira a construir esse tipo de personagem? Na verdade, a parceria começou aí, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com a Glória E foi, acho que no Clone, especificamente, acho que foi mais o Jaime, que era o diretor, que queria que eu fizesse, do que a Glória Que acho que ela nem me conhecia muito bem Mas a partir daí, acho que pelo fato de ter funcionado bem a Zoraide, eu acho que aí é que ela resolveu fazer os outros personagens Não sei, não... E da onde você tirou a inspiração pra construir, pra sempre ter esse repertório, essa coisa sábia? Você tem um pouco isso, misteriosa? Você acha que a Jandira tem um pouco disso? Não, eu não sei, né? Esses os outros que tem que ler Como eu vou saber se eu tenho... Assim, a Zoraide eu lembro bem Que eu li alguns livros que me interessaram muito Um deles, vamos ver se eu me lembro o nome? É alguma coisa de liberdade Acho que eu não vou lembrar o nome Que é sobre um harem O livro, mas é um livro sério, não é uma bobagem, uma ficção É uma moça que a mãe dela fazia parte do... Ela mora na França atualmente Como é que era? Anseios de Liberdade? Não é isso É um nome assim É mais bonito que Anseios de Liberdade Isso era uma coisa Quer dizer, esse clima Dessas mulheres que moram lá confinadas Que eu peguei muito isso Que isso tem uma coisa meio misteriosa Porque você fica fechado A tua relação com o mundo é muito pequena Outra coisa que me serviu muito Foi o fato de ter gravado no Marrocos E uma coisa que me impressionou muito foi a maneira como elas andam Elas andam, as mulheres, logicamente, as que levam a sério Porque já tem mulher muito moderna no Marrocos também Elas andam com aquilo que chama de labá Que é aquela coisa que fecha aqui, como se fosse um... Uma coisa de fantasminha, sabe como é? Que fica... Chama de labá mesmo A cabeça fica coberta, o corpo todo... Isso fica em cima da roupa E elas andam com aquilo e elas têm um andar como de uma pessoa que não quer ser notada Elas andam de uma maneira muito leve e muito rápida Na rua Então isso também eu usei no personagem Que era uma coisa que de repente ela surgia Não se sabia muito bem de onde ela estava sempre atrás Isso, quer dizer, coisas que eu me lembro que eu fui pegando mesmo De aprendizado, né? E eu acho que tudo isso que eu fiz nas horárias Tem mais coisas, lógico Eu acho que sobrou para os outros personagens Então quando vem um outro personagem Mais ou menos nessa linha de sabedoria e tal Eu acho que eu já tenho um certo material, né? Para fazer